É, parece né, parece. Mais dois. Eu nunca vi aqui em 39 anos, da outra carga de laranjeira como está carregada de flor, depois é uma colheita, é um calor. A planta está achando que está na primavera, isso é ruim. Não podia vir uma outra carga agora, em seguida do que nós colhemos agora, julho para agosto. Eu estava conversando até com a doutora Sobora. Está errado isso, não é normal, isso é péssimo. Agora eu vou forçar a planta para produzir mais? Não, eu vou tirar a produção dela, como está a laranja, vou deixar ela aliviada daqui a um mês. Se aqui der, vamos dar um nome, poncã, vamos dar um número qualquer, deu 200 poncã, eu vou tirar a metade com a minha mão, para tirar o tamanho um pouco maior que um ovo de codorna. Eu vou aliviar todas as plantas aqui. Não pode forçar. Ah, que legal, vou ter outra super safra em seguida. Você acha legal? Não. Ano que vem a regra de pomar, o pé morre. Cuidado, hein, não force a planta, o clima está difícil. Ô Sérgio, duas coisas aí sobre isso que você está falando, até conhecer com a doutora Silvana agora. Em casa eu tenho dois pés de acerola e tem o pé de figo também, que eu peguei o estaca com você ano passado. O pé de figo está carregado, não sei se é época agora que não. E o pé de acerola, o que acontece? A época do calor, né, que ela é uma planta do verão, não deu no verão, começou a dar no inverno, as folhas não caíram, deu poucos frutos. Eu falei, já está dois, três anos assim, fazendo o manejo sempre correto, né, das pulverizações, adubação. E ela falou que com ela lá em São Bento do Sapucaí, que ela fica, está acontecendo a mesma coisa. Eu falei, o clima, o inverno, um baita sol desse. Então, que interpretação você tem do recado do planeta para o ser humano? Está, estão destruindo, né, o ser humano está cavando o planeta. Está mudando o ritmo, os pomares, e o pomar vai cair de produção, por mais que você queira ou não queira. Porque ela não tem acesso ao espaço. E daí? Nós vamos ter mais produção de comida daqui um ano para frente no mundo? Ou a tendência é ter um pouco de colapso, ou muito colapso daqui para frente em termos de plantação? Já estamos no colapso, para falar a verdade, né? Ué, mas está tudo bom, o supermercado está cheio de comida. O que colapso você deu? É, a base de agrotóxico, produtos químicos, isso. Tudo bem, você força a planta, ela vai produzir. Então está certo, forçar a planta, usar agrotóxico, fazer produzir, está legal assim? Não, não está certo. E uma hora a natureza vai cobrar, como você falou ali no banquinho mesmo. Vai decadência. Vai decadir as árvores, são decadência. O preço das frutas e das legumes está subindo, que nem louco. Por que está subindo? Olha, o recado de Portugal aqui. Opa, um abraço para Portugal. Estamos famosos, hein? Estamos. Vem perturbados, vem cá. Boa tarde, Ana. Boa tarde, é o Luiz Almeida, tá? Oi, Luiz. Boa tarde, estou assistindo de Portugal, venho assistindo cerca de um ano aos vídeos. Tenho cerca de 20 frutíferas variadas e 10 pés de uva com cerca de 7 anos. Durante seis anos foi um desastre. Todos falavam para cortar e plantar de novo. Todos gozavam comigo, mas felizmente este ano segui as indicações do Sérgio e não é que tive uma carga de frutas, principalmente de cítricos. Coisa doida. Uvas tem algumas, mas será a primeira vez que vou colher. Até minha esposa está viciada quando só dizia para abandonar. Obrigado por tudo. Com carinho, Luiz Oliveira. Então, veja, é normal. A gente recebe um recado de Portugal, nós não conhecemos ele. Ele vê nossas matérias. E a gente fica sem entender. Portugal é outro clima, é clima temperado. Aqui nós estamos num país tropical. Mas por que ele começou a ter um pouco de fruta? Parou de agredir. Ele parou de ser enganado, porque ele viu nossa matéria. A gente fala isso com muita tranquilidade. Se ele está começando a produzir, porque ele está dentro do ritmo sem agressão. Aí Portugal, não é Brasil. Precisa provar mais alguma coisa? Será que nós estamos enganando lá Portugal também? Não, é o contrário. Ele está falando o contrário. Ele está agradecendo que ele está começando a ter fruta e etc, etc. Que nem ele, todo mundo no Brasil e no mundo. Está mudando as coisas. O ser humano acordou. Alguma coisa, já falei isso. Alguma coisa ocorreu dois anos para cá no mundo. Alguma coisa, não sei identificar o que é. Todo mundo está acordando, vendo que a gente estava sendo enganado. E o pessoal está partindo para produzir um pouco do teu alimento. Deu um choque na mente do pessoal dois anos para cá. É dois anos. Dois anos e meio. Algo aconteceu de bom, que o pessoal está acordando e estão caindo para cima. Para fazer o teu alimento. O recado não está dado? Esse pessoal de Portugal já não deu um recado interessante? Você ligou para ele para falar para a gente? Eu quero, você ligou para ele para dar esse depoimento para nós? Você mandou algum para ele, alguma para o FUNFA? É espontâneo. É espontâneo. Foi o Virgílio que ligou. Espera aí. Ah, o Virgílio, esqueci. Para você, né? Você é português também? Também sou, né? É meu primo. Meu primo. Ah, tá, tá, tá. Vale. Aqui na Laranjeira é o mesmo? Tudo igual, tudo igual. A chacra toda eu ponho na época de fruta. Só não tem agora porque não tem fruta. Mas quando começa, é 20, 30 garrafas no entorno da chacra toda. Permanente a isca para pegar a mosca amarela. Então, vamos subir? Vamos. Nós sentimos o chão amarrado assim nas plantas baixas. E ligavam para mim dizendo que não tinha sucesso. Que a mosquinha não entrava aqui, que não adiantava, não adiantava. Eu falei, não. Tem alguma coisa errada. É o básico. Uma garrafinha a pé, três furinhos pequenos, água, açúcar e laranjas com casca picada. Não, 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 não. Falei, o senhor está acontecendo. Aí eu tenho que ficar investigando, né? Perguntei para ele. Mas você pendura a garrafinha como? Não. Pendurei na árvore. Mas aonde? Ué, no tronco. Mas como no tronco? Que altura? A altura do meu umbigo, assim, no tronco, no tronco. Falei, não, você não escutou? Eu falo aqui, se pendura essas garrafinhas no tronco. Essa mosca amarela não voa abaixo do chão. Ela voa acima de 80 centímetros para cima. A garrafinha tem que ficar acima do teu nariz. Mais alto. Você colocou tudo baixo, a mosca não veio. Porque ele colocou na altura errada. Bem lembrado, Carlos. É isso. Nada mais. Vamos subir? Acho, não sei se o almoço está pronto também. Estava muito vigoroso. E aí, quando eu fiz a poda, ficou por sete, oito dias, escorrendo muita cega. E aí, deixou que ela vá juntar? Então, foi bom que eu acolhe a pergunta, porque esses dias eu tenho comentado com vocês. Muita gente fala para mim, Sérgio, eu fiz meus enxergos, anos atrás e agora, recentemente. E eu enxertei, enxertei e tal. E os cavalos tocam vigorosos, você me deu dois anos atrás, cinco anos, cada um falou uma coisa. E eu enxertei direito cavalos vigorosos, eles falando. E tudo que eu enxertei não brotou. Nada. Como se tivesse apodrecido o local do enxerto. Eu falei, não é que é de que vir apodrecer, vai apodrecer o mesmo. Esporte técnico aí, calma, você não filmar isso. É a Globo, é a Globo. Aqui é ao vivo, gente, ninguém corta nada. Por isso que funciona, nada aqui é combinado. Quem sabe mais ao vivo. Então, foi bom que você perguntou, saiu muita seiva do cavalo barra seis e tal. Então, vou voltar a falar, tem um livro aí de 1942, de Videira, do Ministério da Agricultura, na época. Está comigo aí. E lá atrás já falavam, não enxerte no mesmo momento o cavalo que você acabou de cortar, enxerte imediatamente. Ele está aqui, é a indagação. E nos outros livros, repete a mesma coisa. Por isso que eu falo pro pessoal, o cavalo está vigoroso, tá? Você não enxerta agora, corta ele e enxerta. Como ele solta a ponta seiva, você enxertou, não cola e enxerta. Os amigos meus e conhecidos perderam por isso. Porque eles esqueceram o que eu falei. Vai enxertar, calma, corta dois, três palmos do chão, o teu galho é enorme, deixa uma semana saindo água. Na outra semana, você faz o corte novamente e faz o enxerto que você quer. Não se enxerta imediatamente uma pideira a cavalo e se coloca a cunha nela. Você vai ter problema. E realmente, muito enxerto, por excesso de cem e cem e cem. Está falhando muito. Mas deu para responder? Sim, sim. Obrigado. Qual é a pergunta? Novamente de Manaus. O Américo Assunista está perguntando o seguinte, o cavalo chegando com sete metros, posso contar a ponta dele para ele parar de fazer? Primeiro que ele não pode deixar uma planta nova com sete metros de comprimento no primeiro ano e ele não vai podar ela. É cavalo, e daí? Recua a planta? Pode recuar. Vou completar, mas primeiro eu queria fazer um comentário interessante. Algo de bom vem acontecendo com o povo de Manaus. Isso eu falei ontem também na gravação. Outra vez Manaus nos perguntando, lá não tem fruta, não tem nada, etc. E Manaus está acordando com fruta e legume, então ficando um pouco independente. Estão acordando, viu? Porque em Manaus quase não tem alimento nenhum. Vem tudo por avião, por barco. Porque tem uma lenda lá em Manaus, dizem que quem quiser plantar em Manaus fruta, legume ou verdura, não nasce alface. E contaram isso. Mas como assim? Não estou entendendo. Não, falam que se plantar aqui na região não dá verdura. Eu falei, mas vocês têm árvore de 50 metros de altura? Mas como em Manaus não dá verdura? Que conversa? É para o povo ficar dependente lá de alguém, em termos de legume. Isso não existe. Eu escuto coisas e me contam. Eu levo um susto. Eu sou obrigado a passar essa pergunta para a frente. Se não nasce alface, não era para ter aquelas árvores. E como tem árvore de 50 metros de altura? Como? Não tem clima para verdura? Mas que conversa é essa? Eles lá não vão plantar verdura, aí tem bom completar. Tem épocas de chuva lá, dois, três meses de chuva. É lógico que ele não vai plantar alface na poça d'água. Ele vai ter uma horta suspensa. Olha a dica aí, pessoal. Está chovendo. E daí que está chovendo? Foi uma cobertura de telha fosca, um plástico bem feito na tua casa? Faz uma horta suspensa do chão, em calhas de telha, ou em baldes, ou garrafa pet, você vai ter tua verdura na chuva. Se a chuva não está pegando tua verdura, não vai apodrecer. E que medo vocês têm aí? Parece que o medo lá foi cortado. Eles estão acordando. Mesma coisa o povo do Pará e Maranhão. Porque eu tenho recebido em telefonema de agradecimento, gente que começou seis meses para cá, Pedro Paulo é uma coisa maluca. Nós estamos falando coisa aqui que está dando repercussão em locais que o pessoal não estava entendendo nada. Eles tinham medo. É uma norma para fazer o povo não entender. Ficar dependente de uma certa comida no Nordeste brasileiro. O que é isso? Com tanta água, tanto solo. O que conversa é essa? E o pessoal está acordando. Eu acho que o nosso grupo está ajudando para isso. Então, Manaus, acho que eu respondi. Não é porque teu porte-enxerto está comprido agora que eu vou deixar com sete metros. Não. Você curta bem ela. Você quer deixar ela grande? Está com sete metros? Ótimo. Mas primeiro ano recua ele. Deixa com dois metros de altura. Ele vai engrossar agora apodado. Vai ficar três cabos de enxada ao longo do ano. No ano que vem agora ela cresce sempre mais grossa. E não já deixar com sete, oito metros primeiro ano. Não. Pode recuar sem medo. Mete a tesoura atrás. Uma outra dúvida aqui. Espera aí. Aqui tem uma outra dúvida. Sobre as árvores frutíferas. A pessoa aqui está com o nome de abelha jataí aqui no Facebook. Sobre as árvores frutíferas. Do citrus, por exemplo. Espera só um pouquinho que a internet está ruim aqui. Ele pergunta o seguinte. No citrus, por exemplo. Se enxertar, por exemplo, limão, mexerica e outras variedades do citrus. Há alguma possibilidade de uma delas roubar energia? Não, você está enxertado o cítrio em cima de um pé de cítrio? Não. Não rouba. Tem tipo de cítrio que a copa é mais forte que a outra por natureza. Isso sim. Algum lado vai ficar um pouco mais vigoroso. Mas você controla onde ao longo dos anos? A tesoura. Você deixa a copa toda por igual. Sem problema. Tudo é tesoura, viu gente? E aí, sabe? E aí, sabe?